A CIDADE NO BRASIL 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 Agora o pai de todos o bem Ele abre seus braços Pronto pra receber Vou te estribar Você lutou bem E nossa jornada foi justa Agora a sua continua Agora eu transcendo Adeus É a minha vez De ver o Deus da Poesia Como um Obrigado.